Isaías, consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, falai o coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro com todos os seus pecados, grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é todo. E avisei-se as esperezas, a glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão justamente o que a boca do Senhor falou, sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião e levanta com força a tua voz, Tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas, dize as cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis a sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com força os braços e os cordeiros, e carrega-o ao colo, ele mesmo tange as ovelhas mães, palavra do Senhor. Amém. 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 Amém.